Eu falei que estava maravilhosa, mas ela é assim mesmo. Brincadeira, não quero causar simpática, mas amanhã eu vou causar. Ela me chamou ali, eu não queria dar palco para ela, eu estava ignorando a presença dela, porque eu vejo que é isso que ela quer, ela quer ganhar fama dessa forma. Conversar sobretudo nós duas, porque independente de qualquer coisa, nós dois somos mulheres, e naquele dia você veio para conversar comigo, e hoje eu estou aqui para conversar com você. Eu nunca concordei em te tratarem mal aqui, porque eu acho que não é assim. Eu acho que tu veio para isso, para causar confusão, botar outro aqui por causa da sua personalidade, a gente falou que tu é assim na vida, e tu veio aqui para isso. O Bruno é muito sonso. Parece que ela reuniu todo mundo, que ela disse que realmente não foi assim, o Bruno me disse no date, chegou nessa conclusão com a Tainá. E eu pensei que eu ia escutar isso, e aí ela me chamou num canto e disse, não, ele é um sem noção sim, ele dá em cima de mim. Então essa menina é louca. Me desculpa, tá, por qualquer coisa. O Bruno só não é sonso, tá? Não, eu sou isso, tá? E ele me desculpa, tá bom? Com licença. Escuta, chega de confusão, eu estou por aqui já de confusão, é sério. Você vai resolver o seu problema com a Bettina, e vai ver o vídeo com esse inseto. Não, esquece, eu não quero mais. Não quero saber mais. A gente entrou aqui com o intuito de chegar depois e fazer o que? Causar. Eu não vou fuder mais a minha imagem, eu já pedi desculpa de céu nisso. Gente, eu não aguento mais, Bettina e Bruno, eu quero mais, é que eles vão pra casa do caralho. Eu acho que o fim dessa história, gente, é o seguinte, o Bruno não tem responsabilidade afetiva, o Bruno não se importa, e a Bettina quer isso, né? Então, enfim. A gente tá, porra, desde o primeiro dia a gente se aproximou, no segundo a gente já tava junto. Nunca tive, porra, eu sempre entendi, conversei a ideia direto contigo, tá ligado? A gente teve sempre o papo aberto. Para com essa porra agora. Ainda não é uma coisa 100% digerida, né? Mas, eu vejo sinceridade no que ele diz, e eu resolvi ficar ali de boas com ele. Um momento de ver? Não é amiga, eu não acredito. Última noite na Casa Solar, eu vou sentir muita falta do quarto, da hora da fofoca, da hora que eu me irrito com o pessoal também que não vai dormir. Vou sentir falta da bagunça, de tudo. Vida! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Valeu, cajado graffiter! O que que tu começou com a Mayan? Mano, ela tava... Eu falei assim porque tu tá séria, cara. Ela tava pensativa em você. E mim? É porque ela perguntou como que tava entrando... Eu tô amado! Dividir uma pessoa que eu gosto muito... É tipo assim, é novas experiências pra mim. Eu tô vivendo tudo que eu nunca vivi lá fora. Pedro, não falei nada. Ela perguntou como que tá. Como que era o nosso momento junto. Eu falei, pô, ele é super cuidadoso comigo, tá? Ela falou, nossa, dá pra ver que ele é assim. Eu falei, aqui, Mayan, juro que eu precisava de alguém assim. Eu falei muito bem de você. Ela falou que te adorou. Muita gente falava que tu sentia ciúmes por mim. E eu nunca vi isso. Nunca vi. A única vez que eu senti ciúme de ciúme mesmo, realmente, foi aquele dia na cadeira que eu tinha. Tá, mas assim, eu nunca vi. Tá. Verdana, tenta me mostrar que é uma coisa, fala outro. Meu ver também de observar, eu vi que tu curte o Arthur, entendeu? Eu curto mais você. É claro, não tem como gostar de uma pessoa numa visita, num sexo, nada. Não, não, não. Não consigo, Pedro. Tipo assim, mas se convivesse aí ele ia pegar. O Pedro fala que eu, né, vou fazer um puta casal com o Arthur, porque ele, né, realmente quer tá doido pela maianzita. Tá tudo bem.